Bom dia a todos. Vamos dar início então ao nosso evento. Primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Acho que tem muita gente que vem ao LabEURB pela primeira vez. Então gostaria de dar as boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E gostaria de agradecer também a presença de todos, a disponibilidade de vir ao evento, de estar aqui conosco. E vamos dar início então com a mesa de abertura. E para tanto eu vou chamar para compor a mesa a professora... Eu tenho que pôr meu óculos. A professora Vera Regina Toledo Camargo. Em seguida, a professora Regiane Alcântara. O professor Eduardo Guimarães, coordenador do LabEURB. Esqueci de fazer as... A professora Vera, coordenadora da Comissão de Bibliotecas da COSEM. A professora Regiane, coordenadora do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. A professora Eduardo, coordenador do LabEURB. Chamo então a professora Simone Palloni, coordenadora do NUDECRI. E o professor Jurandir Zulu Júnior, coordenador da COSEM. Passo então a palavra para a professora Vera. Cristiane, eu não ponho óculos, mas eu faço letra grande, viu? Ah, tem que pôr letra grande. Bom, bom dia a todos. Quero cumprimentar os membros da mesa de abertura. Na pessoa do nosso coordenador da COSEM, coordenadoria dos Centros e Núcleos. O professor, o pesquisador Jurandir Zulu. Também na pessoa da Cristiane, quero cumprimentar os pesquisadores. Na pessoa da Mônica, quero cumprimentar as bibliotecárias. Eu agradeço o convite, eu acho que é sempre bom e uma grande oportunidade de discutir e refletir sobre as bibliotecas. Parabenizo o LabEURB, na pessoa também do professor Eduardo, o coordenador. E pela organização desse evento. As oito bibliotecas que compõem a Comissão de Bibliotecas da COSEM. Centro de Memória. Núcleo de Estudos da População, o NEPO. O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, NEPP. Centro de Engenharia Biométrica, SEB. No DECRI, com o SEDU. O Núcleo de Estudos de Gênero, do Pagu. O Núcleo de Estudos Ambientais, NEPAM. O SIDIC, que é o Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural. Eles possuem um acervo muito rico. E também, pela especificidade, proporcionam um acervo diferenciado. Estar à frente dessa comissão é uma grande honra e a experiência que passei. As vivências e a oportunidade de compreender o funcionamento e a história de uma biblioteca. Eu aprendi muito com as bibliotecárias. Discutimos temas, não somente com o funcionamento, estrutura e o desenvolvimento das bibliotecas. Mas, vivenciar que realmente estamos inseridos no SBU, que somos parceiras, eu também quero agradecer em público a coordenadora Regiane Alcântara Brache, que é a coordenadora do sistema de bibliotecas. A Valéria também, embora eu não esteja aqui, dê extensivos a ela, porque agradeço muito. Eu aproveito também o momento e parabenizo a conquista do Prêmio PAEP, que foi ontem, eles conquistaram o prêmio. É fruto de um trabalho sério, dedicado de toda a reequipe, e que reflete o profissionalismo dessa coordenadoria do SBU. É de coração mesmo, não são só palavras soltas ao vento. Agradeço a oportunidade e deixo o meu agradecimento a todos os envolvidos pelas bibliotecas da COSEM, e realmente o meu discurso é de despedida, a gente já está chegando a um final. E hoje eu posso afirmar que somos pequenas bibliotecas, mas especialistas em um acervo diferenciado, e que a síndrome do patrinho feio não mais se aplica a nós. Agradeço a coordenadoria do SBU, ao coordenador da COSEM, que proporcionou e apoiou todas essas ações da Comissão de Biblioteca, e a bibliotecária Mônica, que aqui hoje abre as nossas portas, do SEDU, e que acreditou que a gente poderia submeter um projeto de infraestrutura, e conseguimos. Então, a todos vocês, um bom dia, e vamos nos encontrar nas mesas hoje para discutir um pouquinho mais sobre as bibliotecas. Obrigada. Obrigada, Vera. Passar então para a Regina. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas de mesa, todos os amigos, colegas aqui presentes. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite. Esse é um tema, é um desafio, né? Falar sobre as questões que envolvem todos os setores que trabalham com informação na atualidade. Então, o tema proposto é muito interessante. Eu estive na semana passada na UNAM, debatendo uma conferência internacional, debatendo exatamente esse tema. a gente pensando o que se espera das bibliotecas. Bom, não vou falar de arquivos, nem de centro de documentação, porque tem outros especialistas aqui para falar disso. Mas pensando na questão das bibliotecas, eu acho que aqui na Unicamp, quando eu estava lá no México, então tinha especialistas da Europa, dos Estados Unidos, e eu fiquei pensando que nada temos deixado a desejar. Eu acho que aqui no SBU, enfim, nós temos, e na Unicamp, temos feito um trabalho muito efetivo. Ontem nós tivemos um reconhecimento de um dos projetos que temos trabalhado com afinco, que é o portal de periódicos da Unicamp, que inclusive nessa conferência foi muito elogiada, exatamente pela visibilidade que tem sido dada aos nossos periódicos. Então, a gente praticamente teve um aumento de mais de 100% na visibilidade dos nossos periódicos, com mais de 70 países acessando as nossas revistas. Então, hoje a Unicamp tem 45 revistas que são editadas por nós, pelos diversos institutos, enfim, centros, núcleos de pesquisas, órgãos, e essas revistas, a partir do portal, ganhou visibilidade internacional, porque o projeto não se trata só de visibilidade, mas também de qualificação desses periódicos. Eu acho que hoje, falar dos desafios do mundo contemporâneo, quando pensamos em bibliotecas, arquivos e centros de documentação, é mais não falar só de coleções. Nós não falamos, bibliotecas não diz respeito a coleções, mas diz respeito a pessoas. E aquilo que nós, as experiências que nós podemos proporcionar a essas pessoas, para que elas possam aprender e produzir novos conhecimentos. Então, eu digo que o nosso papel dentro de uma universidade, se o papel fundamental da universidade é a produção de novos conhecimentos, e nós somos, então, aqueles, os profissionais que fazemos a ponte entre a informação, que é a matéria-prima para a produção de conhecimento, e o usuário, então, a gente tem um papel fundamental na universidade. E a Vera e todas as minhas colegas das bibliotecas de centros e núcleos sabem que, desde o início, a gente reconheceu a importância dessas bibliotecas, porque muitas vezes a gente pensa, ah, são bibliotecas pequenas. Sim, elas são pequenas, mas ultra especializadas. e prestam um serviço essencial para o desenvolvimento das pesquisas que são realizadas no centro, responsáveis por grande parte da nossa pesquisa desenvolvida na universidade. Então, eu acho que esse é um tema de grande relevância. A gente falar disso, é realmente, a gente não sabe muito quais são as, o que nos espera, mas a gente sabe o que a literatura tem indicado, é basicamente isso, que as bibliotecas, elas devem se transformar em lugares de aprendizagem, em lugares de experiência, onde as pessoas vão não só para ter acesso à informação por meio de um suporte, seja ele físico ou digital, mas que seja também um lugar onde as pessoas possam aprender com o outro, se empoderar daquele lugar, conviver com outras coisas, com novos conhecimentos. Enfim, então, eu acho que é muito nesse sentido. E eu acho que nós, aqui na Unicamp, estamos no caminho certo, estamos trabalhando muito para que as nossas bibliotecas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da universidade. É esse o nosso desafio, que as bibliotecas sejam úteis à universidade, que elas efetivamente prestem um trabalho de relevância para a nossa universidade. Então, estou muito feliz por fazer parte dessa mesa de abertura, porque esse é realmente um tema de grande relevância. Então, parabéns aos organizadores do evento e desejo que seja um dia bastante produtivo. Muito obrigada. Obrigada, Regiane. Eu passo, então, a palavra para o professor Eduardo Guimarães. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Jorandir, coordenador da COSEM, professora Simone, coordenadora do NUDECRI, do qual faz parte o LabUrbi, professora, a Biblioteca da Regiane, coordenadora do Sistema Bibliotecas da Universidade, a Vera, coordenadora das Bibliotecas da COSEM. Cumprimentar a todos. E eu gostaria de começar agradecendo a organização, a Cristiane, principalmente pelo trabalho que ela fez, não só desse evento, mas de toda uma reorganização do SEDU. Que vocês poderão verificar no decorrer do dia. Então, eu queria agradecer o trabalho que ela fez quanto a isso. A Mônica, que é quem opera o SEDU. O SEDU é um centro de documentação onde você tem um fundo de documentação e uma biblioteca. Então, a biblioteca do laboratório, ela é parte desse centro de documentação. Eu acho que isso já é uma característica que dá a esse acervo algo de particular. Bom, eu gostaria de rapidamente lembrar uma questão importante e histórica, que o SEDU e a biblioteca do SEDU precedem a entrada deste organismo institucional no Sistema Biblioteca da Universidade. Outras bibliotecas de centro de núcleos também precedem. Isso tem a ver com a certa concepção que a Universidade tinha dessas relações de trabalho, que não aceitava a presença das bibliotecas do SEDU no Sistema de Biblioteca. Eu fiz parte de um trabalho muito persistente junto com outras pessoas. Participei, inclusive, das reuniões do Colegiado das Bibliotecas, o seu nome que se tem oficialmente hoje, o órgão colegiado, no qual se decidiu passar a incluir essas bibliotecas. Eu queria registrar isso porque isso faz parte da história e da natureza das coisas que são feitas dessa maneira. E eu diria que boa parte das novidades que essas bibliotecas dos centros têm, tem a ver exatamente com que elas foram concebidas e buscaram uma forma de presença da Universidade por um outro caminho pelo qual elas se constituíram. De qualquer forma, eu tenho que reconhecer e dizer e agradecer que o sistema de bibliotecas da Universidade acabou por compreender, incluir e dar o lugar adequado e ajudá-las a dar os tratamentos devidos a esses acervos, a se poder tombar o acervo para que ele pudesse ser encontrado, porque na medida que as bibliotecas não estavam no sistema, você não podia tombar o acervo. Portanto, a visibilidade do acervo era extremamente complicada. É lógico que tudo isso é importante a partir do momento em que isso foi reconhecido. Eu agradeço ao sistema e, particularmente, é bom registrar que a época, a Regina ainda não era, a coordenadora não se deveu a ela nenhuma dessas negativas. Então, agradecer o trabalho que o sistema tem feito pelas bibliotecas desde o momento em que nós conseguimos entrar no sistema. Esse registro não é uma reclamação, é um registro histórico. A reclamação eu fiz à época, no meu hoje. Bom, então eu queria registrar isso, isso tem uma característica, eu não vou me deter nas características do SEDU, vocês têm na programação a conferência da INIC, que começa, que vai falar dessas coisas. Então, não vou falar dessas especificidades, porque isso será tratado com muito mais substância no decorrer da própria programação e da conferência. Então, eu queria agradecer a todos a presença e desejar que este evento seja extremamente proveitoso a respeito dessa questão que nas ciências humanas é muito decisiva. porque muito daquilo que forma os nossos corpora, ou os nossos materiais de análise, seja que não se dê a isso, isto se deve à documentação, centro de documentação, ou à busca de documentos, que depois seria muito interessante que fossem colocados em centro de documentação para que pudessem ser material de outros pesquisadores. Então, este é um organismo da instituição extremamente importante para as ciências humanas. Não só, mas fundamentalmente importante para as ciências humanas. Então, muito obrigado, um bom dia para todos. Obrigada, Eduardo. Eu passo então a palavra para a Simone. Bom dia a todos, bom dia a Vera, Regiane, Jurandir, professor Eduardo. Para mim é um prazer estar aqui representando o núcleo. Acho que essa demanda em relação ao SEDU, a reorganização da documentação, de espaço físico mesmo, para permitir maior conforto para quem utiliza os acervos, como quem faz as pesquisas aqui. Eu acho que é uma demanda meio antiga e fico feliz que tenha sido finalmente, talvez ainda não super ideal, mas eu já dei uma olhada lá, ficou bem bacana. E acho que realmente vai ter um acolhimento melhor para quem faz pesquisas nesse acervo, que é bastante importante. Uma das características que eu vejo, que eu sempre acompanho sobre o SEDU, é justamente algumas coisas sobre o registro, que é feito do processo de pesquisa, de como vocês chamam do percurso do leitor em relação aos documentos. Eu acho que é uma característica importante do SEDU e que deve ser também mais valorizada. Acho que com essa reorganização, vai ter uma maior valorização, um destaque maior para a relevância desse material todo de pesquisa, que é o único. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Tem esse diferencial do arquivo do Michel Pechet, que está aqui. E aí eu fico feliz que tenham conseguido misturar essa questão das tiques, memória, os documentos em si, como estão organizados. E toda a discussão que vai vir hoje à tarde, o dia inteiro, sobre a importância das bibliotecas, o SEDU nesse contexto, das bibliotecas da Cossem, da Unicamp, como se integra tudo isso. E queria parabenizar mesmo a iniciativa da Mônica, da Vera, da Cris, e acho que o Labelor em si, que conseguiu fazer esse trabalho. Então, desejo um ótimo evento para todos. E parabéns e sucesso para o SEDU. Mais sucesso. Obrigada, senhora. Passo então a palavra para o professor Jurandir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero inicialmente saudar a mesa, a Vera. Saudar e agradecer por todo o trabalho que ela tem realizado. Ela já está falando no passado, mas ainda tem cinco meses, tem muito trabalho ainda, nesse final de gestão. Então, a Vera tem sido incansável em todos esses quase quatro anos. E acho que nós temos conseguido uma série de realizações em todo o sistema de bibliotecas, especialmente relacionado com centros e núcleos, porque eles têm acervos muito específicos, como o professor Eduardo colocou. Nas avaliações que são realizadas dos centros e núcleos, isso sempre aparece. Esses acervos, centros de documentação, toda essa riqueza que os centros e núcleos têm e que são colocados à disposição, tanto da nossa comunidade, como também da sociedade. Quero também saudar a nossa bibliotecária, a Regiane, que também tem sido uma parceira incansável em todo o sistema de bibliotecas. Então, muito obrigado. Saudar também aqui o professor Eduardo, parabenizá-lo pelo evento e também pelo lançamento do livro, na próxima segunda-feira. Então, já reforçando o convite que chegou ontem, então tem a noite, o lançamento do livro. Também agradecer pelo trabalho que ele tem feito à frente do LabUrb, que fez na COSEM, foi o nosso coordenador, sempre também envolvido com todas as atividades dos centros e núcleos. E também agradecendo o LabUrb, agradeço aos nossos colegas aqui, a Cláudia, que tem ajudado bastante, e de forma especial a Carol. Então, tenho roubado ela um pouco daqui, mas ela tem ajudado bastante em todo o sistema de pesquisa, que é uma característica importante dessa experiência que a Unicamp tem. Ela tem um sistema de pesquisa, já há quase 40 anos. De forma geral, as pessoas conhecem os centros com os quais eles trabalham. Elas trabalham, mas não conhecem toda essa complexidade que a Unicamp foi construindo, de acordo com a proposta do professor Zeferino Vaz, de quebrar as barreiras do conhecimento, de interagir. A própria arquitetura da Unicamp tem esse objetivo, e os centros e núcleos têm feito isso de forma relevante, com qualidade, desde 77, com a criação do CLEI, depois a carreira de pesquisador, a criação da COSEM, criação da CAI, avaliações. Então, nós temos um sistema muito rico de pesquisa, que eu acho que deve ser um dos poucos do mundo. Pelo que eu tenho acompanhado, o professor Eduardo tem muita experiência nisso também, então, pelo que eu tenho acompanhado, a nossa experiência aqui na Unicamp é uma experiência muito rica, tanto no Brasil como no exterior. e saudar também a nossa coordenadora, a doutora Simone, pelo trabalho que realiza a frente do LabJor, do LabUb. E também a todos os presentes, então vejo vários colegas, bibliotecários, nos centros e núcleos, aqui da Unicamp, a professora Eni também, que é a nossa referência aqui na Unicamp. e agradecer o convite da doutora Cristiane, do professor Eduardo, acho que isso mostra bem a questão da institucionalização do nosso sistema de pesquisa. Administrar é semelhante a jogar no gol, a gente fica lá atrás, levando o bolado, aí quando sai o gol, o pessoal vai comemorar lá do outro lado, e quando lembram da administração, é muito bom, eu sempre faço questão de participar, porque é uma experiência muito, poder conhecer um pouco do que cada centro e núcleo faz, é bem, é uma, eu acabei me afastando um pouco da minha área de trabalho, mas eu estou tendo a oportunidade de conhecer uma diversidade de atividades relevantes, que a universidade realiza, no nosso caso, dos centros e núcleos. Então agradeço muito o convite, participar dessa mesa de abertura, que nos ajuda muito na administração, não parece, mas quem está na administração acaba, ainda mais no meu caso, no nosso caso, que é uma diversidade grande, de teatro, petróleo, estudos urbanos, jornalismo científico, é uma riqueza muito grande, então eu sempre agradeço, se faço o possível para participar. Também eu quero parabenizar pela inauguração do espaço, eu tive a oportunidade de conhecer agora, com a bibliotecária Mônica, onde o dela estava brilhando lá, com muito orgulho, isso é bem típico dos pesquisadores, dos alunos, a gente percebe sempre esse envolvimento dos profissionais que atuam nos centros e núcleos, realmente, como se diz popularmente, vestem a camisa, a gente sempre percebe, eu pude perceber mais uma vez, toda a empolgação dela, com todo o acervo, com espaço para leitura, realmente é uma riqueza muito grande. Especialmente como está no convite, o aumento do acervo, que é sempre importante, e a criação de um espaço mais acolhedor e funcional. Então, isso é, não houve a preocupação apenas com o acervo, mas também de acolher melhor as pessoas, os profissionais, e todos os que, certamente, visitarão o acervo. Então, meus parabéns. E também, parabéns pela forma de inaugurar o espaço, com evento de altíssimo nível. Acho que isso é importante, poderia ser feito apenas uma cerimônia, algo social, mas acho que isso mostra também a preocupação que os centros e núcleos têm com toda essa questão de desafios. Então, eu pude acompanhar a apresentação do Planes do Sistema de Bibliotecas, na nossa COPEI, e a discussão foi bem nesse sentido que a Regiane colocou. A preocupação com o futuro, com os espaços das bibliotecas, como utilizar todo esse acervo que é muito rico. Então, ela colocou bem lá, defendeu bem, e mostrou bem todos os desafios, como o nosso sistema aqui da Unicamp já está se preparando, já está avaliando, toda essa questão dos acessos eletrônicos, que hoje em determinadas áreas são predominantes. Então, acho que isso é importante. Um dia com muitas palestras, muitas mesas relevantes. Então, tenho certeza que, além da inauguração, acho que será um momento muito rico de discussões científicas, acadêmicas. Então, meus parabéns, um sucesso, um bom dia a todos, e muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.